Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula, falar sobre tipos de variáveis. Então algumas definições, a gente pode definir variável como qualquer quantidade ou característica que pode assumir diferentes valores numéricos. Aqui já traz uma informação importante para nós, diferentes valores numéricos. Isso quer dizer que a variável tem uma característica muito importante. A variável sempre vai variar dentro das suas características. Qualquer característica que pode assumir valores numéricos. Então, por exemplo, a gente pode pensar como homens e mulheres. Não tem como a gente fazer uma análise direta sobre essa característica, essa denominação homem e mulher. Então a gente atribui números para essas variáveis. Qual variável? Homem e mulher. Por exemplo, homem 1, mulher 2. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Como eu falei para vocês, algo muito importante dentro das variáveis é saber que a variável varia. Então se nós reproduzimos 10 vezes o mesmo experimento com sujeitos diferentes ou até mesmo com os mesmos sujeitos, o que nós esperamos? Que a conclusão seja a mesma. Porém, o valor das nossas variáveis serão um pouco diferentes entre si. Mas a conclusão final deve ser a mesma. Como, por exemplo, aqui, uma variável consumo máximo de oxigênio. Então eu faço um teste. Pode ser um teste de carga constante, um teste incremental. E nele eu determino esse consumo de oxigênio. Então dentro dessas variáveis, né, eu posso ter algumas questões, algumas perguntas. Como, por exemplo, qual a sua idade em anos ou em meses, né, qual o gênero masculino ou feminino, qual o resultado dos testes de enviadores máximos, então o valor numérico. Então veja que são variáveis, variável idade, variável gênero, variável potência aeróbia máxima, uma que é dada em números inteiros, aqui eu tenho números que não são inteiros, muito provavelmente, e aqui eu não tenho números, mas eu vou atribuir números a essa variável. Então, nas investigações, né, das relações entre as variáveis, a gente pode identificar pelo menos duas variáveis nos estudos em geral, né. Essas duas variáveis, elas que vão nortear, né, muito do nosso protocolo, do nosso método a ser aplicado. Então, por exemplo, né, a variável chamada de desfecho. Alguns chamam também de variável principal do estudo. É aquilo que vai acontecer durante uma investigação, uma mensuração da condição de saúde e doença, por exemplo. Na verdade, a variável desfecho nada mais é do que a nossa variável dependente. Ou seja, qualquer outra variável que eu manipule dentro do meu método de pesquisa, essa variável de desfecho, ela vai variar. Então, a minha variável dependente. Por exemplo, eu estava falando de consumo máximo de oxigênio. Então, quanto de oxigênio que nós estamos captando? Se eu estou caminhando a 5 km por hora, eu tenho um dado consumo de oxigênio. Se eu aumento essa intensidade, por exemplo, para 8 km por hora, o que vai acontecer com o consumo de oxigênio? Ele vai aumentar. Então, veja que eu manipulei a intensidade do esforço e quem respondeu a isso foi o consumo de oxigênio. Então, nesse caso, o consumo de oxigênio é a minha variável dependente. Por quê? Porque a resposta dele dependeu de algo que eu manipulei no meu método. E eu tenho também a variável exposição, que nós podemos chamar aqui de variável independente. Nesse exemplo que eu dei, quem que é a minha variável independente? É a intensidade do esforço, a intensidade da caminhada, a intensidade da corrida. Se eu aumentar mais ainda a intensidade do esforço, o meu consumo de oxigênio vai aumentar mais até que ele chegue em um limite. Então, aqui nós temos duas classificações, duas caracterizações extremamente importantes. Tem que ficar muito claro nos nossos estudos quais são as variáveis dependentes e qual é a variável independente. Em geral, nos estudos, nós temos apenas uma variável, nós manipulamos apenas uma variável independente. Por quê? Porque se eu variar mais do que uma, eu não sei qual das duas variáveis independentes está influenciando a resposta da minha variável dependente. Então, dependente é aquilo que eu estou avaliando, é o meu desfecho, e ela vai mudar, mudar ou não, né? Dependendo da resposta, de acordo com a minha variável independente. Então, a variável independente é aquela em que o cientista manipula, né? Que pode, essa manipulação, ela pode ser deliberada, proposital, ou se eu estou fazendo uma observação da natureza, ela não necessariamente tem a influência direta do cientista. Então, aqui dois conceitos extremamente importantes, variável dependente e independente. Dentro dessas variáveis, né, dependentes e independentes, nós podemos classificá-las como categórica, que é, nós, alguns também chamam como variáveis qualitativas, que é uma variável categórica, ela vai se dividir em outras duas, dois tipos de variáveis. que pode ser a variável nominal, que vai trazer uma classificação, como eu falei anteriormente, homem ou mulher, é uma variável nominal, então, ou é homem ou é mulher, diabetes tem ou não tem, por exemplo. Então, a variável categórica, que ela se divide em nominal, e ordinal. Ordinal quer dizer que tem uma ordem, ela segue uma ordem lógica. Por exemplo, a pessoa é hipotensa, normotensa ou hipertensa. Então, eu consigo classificar. Então, a pessoa, ela pode ser desnutrida, tem um peso normal, acima do peso, né, uma pré-obesidade, obesidade, obesidade mórbida. Então, eu classifico essas pessoas. Eu tenho um atleta top class, eu tenho um atleta de alto nível, eu tenho um atleta de nível nacional, estadual, regional, e municipal, por exemplo. Então, eu dou uma ordem de classificação. E do outro lado, eu tenho uma variável numérica, que nós vamos chamar, que podemos chamar aqui de quantitativa, que pode ser discreta, que permite uma contagem, ou pode ser contínua, que vai fazer a mensuração. Então, vamos ver um pouco de cada uma delas aqui. Categórica ou nominal. Como eu falei para vocês, gênero. Homem ou mulher. Não importa a ordem, né, se é homem ou mulher. O que importa é que eu tenho homem e mulher no meu estudo. Pode ser dicotômica. Melhorou ou não melhorou. Então, eu fiz um treinamento. Eu quero ver se a concentração de glicose sanguínea melhorou ou não melhorou. Então, é uma forma de classificar. Então, isso também é categórico nominal. Melhorou ou não. Diabetes. Tem ou não tem? Não tem meio diabetes. Ou ele tem, ou ele não tem. Então, isso é classificado como nominal. E uma variável categórica, ordinal. Como eu falei para vocês, a pressão arterial. Importa, nesse caso, a ordem de classificação da pressão. Se o sujeito é hipertenso, hipotenso ou normotenso. Por exemplo, se eu tenho hiperglicemia, normoglicemia, ou euglicemia, e hipoglicemia. Então, essa classificação é importante para um diagnóstico. A variável numérica discreta. Por que que é discreta? Porque ela usa números inteiros. Um, dois, três, quatro, e assim por diante. Essa variável, ela não tem unidade de medida, como, por exemplo, frequência cardíaca. Nós falamos batimentos por minuto, mas essa não é uma unidade de medida do sistema internacional de unidades. Nós, através de uma convenção, colocamos batimentos por minuto, mas não está no sistema internacional de medidas. e a variável numérica contínua. Por exemplo, eu vou fazer uma mensuração, vai ter o valor 1, 1,3, 1,7, e assim por diante. Se eu medisse o consumo de oxigênio, como eu falei, em repouso, geralmente é 3,5, alguns sujeitos é 2,8, outros é 4, e assim por diante. Então, eu tenho uma continuidade, eu tenho os decimais aí no meu número, não é simplesmente o número inteiro. Eu posso ter concentração de lactato sanguíneo, por exemplo, de 0,77, 0,92, e assim por diante. Então, tem unidade de medida, no caso que eu falei do consumo de oxigênio, pode ser absoluto, em litros por minuto, ou concentração de lactato, pode ser por milimol por litro, ou também escrever como milimolar, miligrama por decilitro, então eu tenho uma unidade de medida, como por exemplo, o IMC. E esse IMC também, ele pode ser uma variável ordinal, porque eu posso classificar dentro desse IMC, não simplesmente uma variável contínua. Aqui vai uma dica, né? Quando nós vamos começar o estudo, é importante discriminar quais são essas variáveis. Então, por exemplo, qual que é a minha variável de desfecho? Quais instrumentos eu preciso para conseguir essas variáveis? Ela tem unidade de medida? Ou não tem? E o tipo de variável? Ela é contínua? É numérica contínua? É discreta? É ordinal? É nominal? Por que é importante eu ter claro qual que é o tipo de variável que eu vou avaliar? Que eu vou obter, na verdade, né? Porque isso vai influenciar no tipo de teste estatístico que vai ser utilizado. Nós não vamos falar de estatística aqui, mas cada um, cada característica dessas variáveis vai direcionar para alguns tipos de teste ou para outros tipos de teste. Então é importante eu classificar, ter em mente de forma clara qual o tipo de variável que eu vou obter. Então esse quadro aqui ajuda bastante, né? Quando eu vou pensar na organização do meu estudo, quando eu vou escrever o meu projeto. Nós também podemos classificar as variáveis como variável resposta. O que é uma variável resposta? para cá, não são dados usados para corroborar ou refutar a hipótese. Então você fez uma série de coletas de dados, né? Um batalhão lá de coletas de dados. A variável resposta é aquilo que você vai usar para responder a sua pergunta inicial chegando a uma conclusão, né? Essa conclusão ou ela vai corroborar a sua hipótese, se for um estudo com hipótese, ou ela vai refutar a sua hipótese. Então temos duas alternativas, né? Ou corrobora, ou seja, concorda, ou refuta. Ou ainda pode ser os dados de caracterização, ou seja, você caracterizou alguma coisa. Nós vamos falar desse tipo de estudo mais à frente, né? de estudos com hipótese e estudos de caracterização. A minha variável resposta, ela vai ser inserida na minha seção resultados. Ou seja, tudo aquilo que eu coletei e que me permite chegar a uma conclusão, ela vai na minha seção resultados. E aquilo que eu coletei, que faz parte do meu estudo, mas não é utilizado para concluir algo, esses dados, eles vão na seção de métodos. Como, por exemplo, a caracterização da amostra. Se o meu objetivo não é caracterizar a amostra, ela simplesmente está mostrando da onde que eu tirei aqueles dados, ou seja, essa caracterização não influencia na minha conclusão, então esses dados, eles vão para a seção métodos e não para a seção resultados. Então a variável resposta é tudo aquilo que vai para a seção de resultados e que me permite chegar a uma conclusão. Aquilo que eu coletei, que tem uma importância, mas não valida a minha conclusão, então esses dados, essas variáveis, elas vão para a seção de métodos. Outra característica importante de variável, um outro tipo de variável, aqui nós chamamos de variável necessária. O que é uma variável necessária? É aquela variável que, obrigatoriamente, deve fazer parte do estudo para que a minha pergunta seja respondida. Ou seja, se eu tirar essa variável do meu estudo, eu não consigo chegar a uma resposta para a minha pergunta. Então, necessariamente, eu tenho que ter essa variável. Igual na conversa da semana passada que nós tivemos, sobre o que eu coleto, o que é importante, o que não é. Então, eu preciso necessariamente ter essa variável, essa é uma variável chave para chegar a uma resposta. Às vezes, eu preciso ter uma, duas, três, quatro, dez variáveis. Então, às vezes, eu preciso de dez variáveis, eu preciso de uma só. Eu preciso de vinte. Isso vai depender muito do estudo e da pergunta que está sendo feita. Então, isso é a variável necessária. Então, quando eu penso numa pergunta, eu preciso ter muito claro quais são as variáveis necessárias para eu chegar a uma conclusão forte. E eu tenho também o que é uma variável suficiente. Ou seja, ela sozinha, ou seja, eu não preciso de nenhuma outra variável, ela sozinha é suficiente para corroborar ou refutar nossa hipótese. Uma única variável me basta. Eu não preciso ficar coletando várias variáveis para poder chegar a uma conclusão. Então, eu tenho esse tipo de variável que nós vamos chamar de variável suficiente. Então, alguns estudos com apenas uma variável eu consigo chegar a uma conclusão. Ou seja, eu consigo responder a pergunta do meu estudo. Seja corroborando ou seja refutando a minha hipótese. Vou me colocar para o lado aqui de novo. outra característica das variáveis, né? Eu tenho uma variável de exatidão e de precisão da minha medida. Isso é importante porque eu preciso dessas características dos meus resultados. Que eles tenham exatidão e que tenham precisão ao mesmo tempo. tem exatidão. Então, mostra o valor exato de algo. Mas, mostrar o valor exato não significa que é o valor correto. Então, no próximo slide nós vamos ver o conceito de fidedignidade. Mas, eu preciso que aquilo que eu estou medindo ele tenha uma exatidão. E além de ser exato, eu preciso que ele tenha eu necessito que ele tenha uma elevada precisão. O que é uma elevada precisão? Que os meus resultados tenham uma baixa variação. Ou seja, que meus valores tenham uma baixa variabilidade. Ou seja, que eu tenho um baixo erro padrão da estimativa. vou mostrar daqui. Nesse caso, eu não tenho nem exatidão. Aqui seria uma exatidão, nesse círculo vermelho aqui, por aqui. Seria a maior precisão, a maior exatidão possível. E eu tenho que ser preciso. Veja que os dados aqui, nesse primeiro aqui, eles estão totalmente espalhados. É totalmente aleatório. Nesse caso aqui eu tenho uma boa precisão, eles estão bastante próximos, né, os valores, porém eu não tenho exatidão. Ou seja, não está aqui no ponto exato onde deveria estar, né. Aqui eu tenho uma certa exatidão, porém eu não tenho uma boa precisão. E aqui eu tenho os dois, eu tenho tanto boa precisão quanto exatidão. Então eu preciso que a minha variável, medida, ela seja tanto exata quanto precisa, o máximo possível. E isso vai influenciar no tipo de método que eu vou aplicar. Por exemplo, se eu aplicar uma variável de sanguínea em um questionário, pode ser que o questionário ele tenha uma maior exatidão e maior precisão do que a variável sanguínea. Então eu vou escolher esse método que tenha essa característica de maior exatidão e maior precisão. E também o meu teste, a minha variável, ela precisa ser fidedigna, ou seja, ela precisa medir exatamente o que se propõe a medir. Vou ter um errinho aqui, um S a mais. Então, eu preciso de um equipamento, ou seja, a minha variável, como eu estou obter a minha variável, aquele método precisa medir exatamente aquilo que eu desejo. Se não, não adianta nada eu usar aquela ferramenta. Se eu quero avaliar cebola, só que meu método é para tomar, não adianta nada. Ou seja, ele está avaliando, mas não é avaliando aquilo que eu necessito. Característica de grupo controle. Para que serve o grupo controle? O que é o grupo controle? O grupo controle é aquele que tem todas as características do grupo experimental, porém ele não sofre interferência da minha variável independente. eu quero ver se a variável independente que eu estou aplicando naquele experimento, ela vai promover aquilo que eu espero que promova, ou se não vai promover. Por exemplo, aqui, coloco a mesma quantidade de feijão nesses dois vasos, qual que é a minha variável independente? Água. então eu vou colocar água todo dia nesse recipiente, enquanto que nesse aqui eu não vou colocar. Eu quero ver o crescimento do feijão, se ele é dependente ou não da água. Eu vejo que aqui, por exemplo, nasceu os pés de feijão e aqui não nasceu. Isso significa que realmente a água é necessária para que tenha o crescimento dos pés de feijão. Então eu manipulei isso aqui, minha variável independente e esse aqui não. Então esse aqui é o meu grupo controle nesse caso, porque ele não foi submetido à mudança de uma variável, da variável independente. Então eu consigo mostrar por essa forma, tendo um grupo controle, que o crescimento foi realmente, crescimento no caso do pé de feijão, foi devido a algo a mais que eu coloquei ali, e não simplesmente ao acaso. Tudo bem? Então, tipos de variáveis para a gente discutir um pouco mais nas nossas próximas aulas.